Olá, amadas e amados, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos ótimos. Você que precisa passar numa consulta particular, eu realizo consulta de uma hora, 30 minutos, faço perguntas avulsas, fica a necessidade do consulente. Aquilo que os seus olhos não vê, a espiritualidade enxerga e revela com maestria. Vou deixar o meu contato passando aqui no vídeo. Fiquem à vontade. Hoje, meus amores, eu vim trazer um fato bem triste que aconteceu com o cantor Naim, que foi encontrado morto na quinta-feira, dia 13 do 6, na casa onde ele residia, lá em Taboão da Serra, São Paulo, após, supostamente, ele ter caído de uma escada. Essa morte do cantor Naim está em investigação. Será que ele teve um mau súbito? Será que ele tropeçou? Será que ele caiu? Ou será que alguém jogou ele da escada? Está muito esquisita essa história, né? O Naim, ele é um jovem senhor, apesar de ser considerado idoso, 71 anos. Eu considero ele um jovem senhor ainda. Ele tinha muita lenha aí pra queimar, tinha muitas realizações aí pra conquistar na vida dele, jovem ainda, 71 anos nos dias de hoje, é jovem, um jovem senhor. Mas vamos ver aqui o que realmente aconteceu naquele fatídico dia com o cantor Naim. Que judiação acontecer essa morte tão rápida com o Naim. Meus amores, desculpa o barulho. Infelizmente, não tem como eu evitar esses barulhos. Mas o importante é fazer o vídeo para vocês, né? Então, vamos seguir aqui nas tiragens. Vamos ver o que realmente aconteceu com o cantor Naim. Tem fatos que eu não posso revelar aqui. Espero que vocês entendam. Eu tenho que falar pelas entrelinhas, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Olha só, impressionante. Naquela noite, aconteceu algo de estranho naquela casa. Porque, olha só, vem mostrando aqui, ó, umas cartas bem negativas. O Naim, ele escutou alguma coisa. Ele escutou algo e ele foi ver o que era. Mas, olha só, ele ia encontrar, ó, algo de ruim ali no caminho dele. Ó, vem mostrando aqui. Ele escutou alguma coisa e ele foi ver o que realmente era, tá? Ó, vem mostrando claramente aqui. Ele ficou desconfiado de alguma coisa. Ele escutou alguma coisa naquela casa. Mas eu tenho que falar pelas entrelinhas. Porque está na investigação. Olha aqui. Tá muito estranha essa história. Porque aqui tá mostrando uma situação que aconteceu ali naquela casa. Ó, vem mostrando aqui. Aconteceu alguma coisa ali naquela casa. Que o Naim, ele se assustou. Ele tomou um susto. Vocês estão entendendo? Ó, ó a cartinha que saiu, ó. Ele levou um susto, tá? Ele viu alguma coisa naquela casa. Algo que estava escondido ali. E olha, tá muito forte aqui. Ele teve uma grande emoção. Tem possibilidades dele ter tido um mal súbito? Tem sim. Porque vem mostrando aqui. Ele ficou assustado. E ele meio que perdeu o equilíbrio naquele dia. Ó, vem mostrando aqui claramente. Ó. Ó. Algo mexeu com a emoção dele. Algo que estava escondido. E de repente apareceu pra ele. Ele tomou um susto. Ele perdeu o equilíbrio. E veio cair na escada. Tá muito forte aqui. Mas é alguma situação ali. Dentro daquela casa. Tinha alguma coisa armada ali. E ele foi ver o que era. Ele ficou desconfiado. Ele escutou alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Tá muito forte aqui. Mas eu vou ver como é que estava a energia do Nain aquele dia. É muito importante a gente saber como estava a energia do Nain. Aquele dia. Vamos ver aqui como estava a energia do cantor Nain naquele fatídico dia. Na sua casa. Naquele local. Como ele estava se sentindo naquele dia. É muito importante a gente saber como ele estava se sentindo naquele dia. A casa, ó. Cartinha da casa. Olha, impressionante. Olha. É impressionante que o Nain, ele estava feliz com alguma coisa. Algo iria acontecer na vida dele. Uma mudança. Ele estava feliz. Muito feliz naquele dia. Ele estava com uma energia boa. Ó. Vem mostrando aqui. Dentro daquela casa. Ele estava se sentindo bem. Porque ele tinha... Segundo algumas informações que eu estava checando. Ele estava contente com a mudança. Ele estava se sentindo seguro lá dentro, sim. É uma casa que ele se sentia muito bem ali. Ele estava feliz com a mudança que iria acontecer na vida dele. Algo iria acontecer. O início de algo que ele queria muito, tá? Ó. Ia trazer alegria pra ele. Olha. Vem mostrando aqui uma satisfação. Porque o que eu sinto aqui é que ultimamente o Nain, ele estava se sentindo muito sozinho. Eu vejo aqui que apesar dele ter mudado para uma casa, que ele gostou, eu vejo aqui ele bem solitário. Eu sinto ele de uma certa forma querendo uma companhia. Então, tá muito forte aqui. Que apesar do Nain estar bem naquela casa, ele sentia a falta de uma companhia. Vocês estão entendendo, ó? Vem mostrando aqui, ó. A cartinha do anel vem mostrando. Ele sentia a falta de uma companhia naquela casa. Tá muito forte aqui. Mas vamos ver aqui se o Nain, ele estava passando por algum problema de saúde. Vamos ver aqui. Será que o Nain estava passando por algum problema de saúde? É muito importante a gente saber. Como que estava a saúde do Nain? Porque está muito estranho, hein? Essa queda na escada. Será que foi algo relacionado à saúde? Olha, é impressionante que aqui veio mostrando outra vez. Ele tinha, sim, algum probleminha na saúde. Algo tinha na saúde dele. Que ele precisava aí de alguma medicação, algum suporte pra manter a saúde dele em dia. Provavelmente o uso de alguma medicação contínua no dia a dia, tá? Vem mostrando aqui. Mas olha só, naquele dia, naquele dia, vem mostrando outra vez aqui. Alguma coisa estava recôntito naquela casa. E o Nain, ele foi ver o que era, o que estava acontecendo. Ele ouviu alguma coisa. O que estava ali naquela casa que ele ouviu e ele foi ver. E olha só, vem mostrando aqui. Ele ali naquele escuro. Porque estava escuro a casa. Já era noite, era madrugada. E ele foi ver o que realmente estava acontecendo. Ele desconfiou de alguma coisa. Vem mostrando outra vez aqui. Tá? É normal as cartas se repetirem. Porque o jogo, ele abre e ele vem falando tudo o que aconteceu. Olha, ele foi ver o que realmente aconteceu. O que ele ouviu. Ele queria ver. E algo estava escondido ali. Então, aqui vem mostrando. Ele tinha algum probleminha na saúde, sim. Mas não foi por causa da saúde dele que houve essa morte que ele faleceu, não. Por causa de algo que apareceu, algo que ele viu. Ele tem possibilidade, sim, dele ter tido ali uma morte ali, súbita. Por causa de algo que ele viu. Pode ter acontecido, sim, algo de estranho. Que ele teve um mal súbito e ele tropeçou e caiu. Pode ter acontecido, sim. Mas não foi porque ele infartou. Foi por causa de algo que ele viu ali dentro daquela casa. Será que essa casa aí, ela era mal assombrada? Vamos ver aqui como é que estava a energia dessa casa aí, né? Onde o cantor Naim, ele estava morando, né? Recentemente. É muito importante fazer a limpeza dentro da casa. Antes de fazer uma mudança para qualquer local. É importante fazer uma limpeza energética, uma limpeza espiritual. Porque nós nunca sabemos quem morou ali, o que aconteceu ali, o que era aquele terreno. Então, é muito importante. É, aqui já vem mostrando o que eu disse. Olha só. Olha, impressionante. Essa carta vem se repetindo em todas as tiragens. Olha, aqui vem mostrando. Seria necessário, sim, fazer uma defumação naquela casa, uma limpeza espiritual. Porque tinha alguma coisa ali que não estava claro dentro daquela casa. Tinha alguma coisa ali escondida. Ó. E veio aqui trazendo algum desequilíbrio para o cantor. Vem mostrando aqui. Algum tipo de desequilíbrio iria trazer para o cantor. E olha só. Apesar de ser uma casa bonita, que agradou ao cantor Nain, tá? Uma casa que ele se sentia bem, se sentia feliz. Ele olhou a casa, ele gostou muito. Ele estava muito feliz com essa casa. Nossa, eu estou sentindo todas as vibrações. Está forte a energia aqui. Está muito forte. Eu estou me sentindo mal aqui. Tem alguma coisa ali que estava escondida nessa casa. Apesar de ser uma casa bonita, aos olhos do Nain. Mas tinha, ó, alguma coisa escondida ali. Olha, vem mostrando aqui. Está muito forte aqui que os pets dele... Viu alguma coisa. Vem mostrando aqui. Ó, a carta do cão. Vem mostrando os pets dele. Porque os animais, eles enxergam com o olho espiritual também. Eles viram alguma coisa que estava escondida naquela casa. E vem mostrando aqui. Alguma coisa estava ali, ó. Uma pessoa intermediária. Tinha alguma coisa escondida naquela casa. E os pets do Nain, viu? Ó. Uma coisa muito esquisita ali que aconteceu naquela noite. Eu tenho que falar pelas entrelinhas. Posso explicitar tudo aqui. Mas os pets viram. Tá? Saiu aqui a carta do cão, ó. É complicado. Ai, está muito forte essa energia aqui. Está muito forte. Quando eu puxei a energia da casa... Aí eu estou começando a passar mal já. Porque é uma energia muito densa, tá? Aconteceu alguma coisa ali que estava escondida. Mas eu vou perguntar aqui... Como é que está o Nain, a energia dele. Porque eu sinto ele aflito. Eu sinto a energia do cantor Nain aflita. Não sinto que a alma dele está em paz no momento, não. Ele está preocupado com alguma coisa. Vamos ver aqui. O que preocupa o cantor Nain? Eu sinto ele aflito. Muito aflito. Ele quer que descubra a verdade. Olha. Você vê a carta do caixão outra vez aqui. O que está deixando o cantor Nain aflito? Olha, só impressionante. Olha, ele quer que descobre tudo ali o que aconteceu. O Nain, ele quer que tudo seja descoberto. O que causou a morte dele, tá? Ó, eu não posso explicitar tudo aqui pra vocês. Ó. Mas vocês estão entendendo. Ele quer que tudo seja descoberto. Tudo aquilo que estava em oculto. Que vem à tona. Ó, vem mostrando aqui. Tudo aquilo que aconteceu com ele naquele dia. Que abalou o emocional dele. Que ele estava muito bem, inclusive, naquele dia. Ele quer que seja descoberto pra ele ter uma paz de espírito. Vem mostrando aqui. Ó. Algum segredo ali naquela casa. Naquela situação. Tinha segredo ali. Tinha alguma coisa que estava em segredo. E ele quer que seja descoberto. Ele quer que a... Inclusive, que a espiritualidade tenha esse poder. De descobrir. Desvendar. E revelar. Tudo ali o que estava escondido naquela situação. O Nain, ele é uma pessoa muito do bem. É uma pessoa de luz. Uma pessoa que amava os seus pets. Bom, só dele amar aqueles pets, já dá pra ver que é uma pessoa de luz. Quem ama os pets, quem ama os animais de estimação, são pessoas de luz. São pessoas do bem. E ele tratava aqueles pets como se fossem filhos dele. Porque eu sinto, às vezes, o Nain sozinho. E aqueles pets faziam companhia pra ele. Gostavam muito dele. Os pets vão ficar tristes. Vão sentir falta do Nain. Eu creio, né? Que esses animaizinhos vão ser cuidados aí por alguém. E espero, né? Porque numa hora dessa, quem sofre é os animais, né? Meus amores. Meus amores. Venho trazer no próximo vídeo um caso de desaparecimento. Bem esquisito. Então, fiquem ligadinhos aí. Porque eu vou trazer um caso de desaparecimento muito misterioso. Já me pediram pra trazer esse caso aqui no canal. E eu vou trazer. Eu poderia até fazer mais tiragens aqui para o cantor Nain. Mas eu estou sentindo a energia muito ruim. Estou sentindo uma energia péssima. E eu vou me retirar porque eu não estou me sentindo muito bem para continuar com as tiragens. Tá bom, meus amores? Até o nosso próximo vídeo. Se assim, Deus, o Todo-Poderoso, Ele permitir. Fiquem todos com Deus. Namastê.